Os problemas são constantes, aqui não sou mesmo de antes Tirei pro pau da estante, só por uns instantes Sai desse bang bang punk, algo que me prendia Era uma puta agonia, lua cheia, mente vazia Meu copo de pinga, me drogo na quinta Me jogo pra vida daqui pra frente Iria fazer diferente, um fraco prepotente Mas tente outra vez, não tô pra ser babaca Morro em ponta de faca, então mudei Não tô pra ser sensei ou MC sem sal Foda-se Luana e valores de um nacional Sabotagem Dexter, de rock manobral Eu sou o oitavo anjo, sabotado racional Tô buscando o que é nosso, foda-se os pagapau Não me diga o que eu posso, o extinto é animal Desvendando bem e o mal, acho que é ilegal Nesse mundo obscuro, desumano e desigual Che Guevara no sinal, não sei se é bom sinal Pois menor de parafal, nosso governo estatal Uma central americana que cê acha que engana Esse mundo vive em crise desde que eu era criança Então a esperança nunca morre Desde 03 a molecada tá no corre É só peão e beijo, você tá zipá Você é tanta coisa, baby Se eu te contar, cê entra em choque Eu só quero o que é meu Eu tô com a paz de Gandhi Não quero o que é seu Paz e amor, tô fugindo do olho grande Eu só quero o que é meu Eu tô com a paz de Gandhi Não quero o que é seu Paz e amor, tô fugindo do olho grande Eu quero paz e amor, tô fugindo do olho grande Eu quero paz Me ilumina senhor, em meio é tanto olho grande É tão constante, os problemas são os mesmos Mas os homens já não são como antes Meu santo tá cansado de me livrar do olho grande É pouco Gandhi, muito Hitler Esse mundo é uma encerrada de carne Abandonada na estufa do boteco Tá tudo errado, tá tudo errado Polícia tira a vida e ganha aplausos Tá tudo errado Tiraram uma mulher honesta E colocaram um velho gaga Que tem medo de ser vaiado Fora tembe, fora tembe Respeite os idosos, mano e as mina Respeite ao menos os índios Não seja cínico, não fure fila Não tá fácil pra ninguém Zé Povin cresce igual mato Mataram Malcom X, Luther King e Jesus Talvez também me preguem na cruz Por lutar por meu direito Sigo insistente pela vitória Só te vens correndo só de ar Quando cê chora É necessário acreditar que tudo é possível Sigo o anônimo entre a dúvida e o sonho Não sabe o que planto Por isso reclamo Nadar sozinho é triste Os braços cansam São muitos demônios Querendo nos destruir Só de ar nos faz sorrir Única mulher que confio é minha mãe Ainda lhe pago jantar em Paris Com luz de vela e champanhe Uma taça de Cheval Blanc Pra abrir o apetite Se suas águas fracas Nem tento enfrentar meu time Que a fadiga é certa A Babilônia vai cair A Babilônia vai chorar Só já pode salvar Só já pode libertar Nunca pare de sorrir Nunca pare de sonhar Nunca pare de viver Nunca pare de lutar Eu só quero o que é meu Eu tô com a paz de Gandhi Eu não quero o que é seu Paz e amor, tô fugindo do olho grande Eu não quero o que é seu Paz e amor, tô fugindo do olho grande Eu não quero o que é de ser Eu quero paz e amor, tô fugindo do olho grande Me ilumina, Senhor, em meio é tanto olho grande É tão constante, os problemas são os mesmos Mas os homens já não são como antes Os homens já não são como antes Os homens já não são como antes